A Câmara Municipal de Lisboa homenageou Maria José Nogueira Pinto com a inauguração de um monumento na Ribeira das Naus da autoria do escultor Rui Sanches. O monumento perpetuará o agradecimento da cidade ao importante trabalho desenvolvido por Maria José Nogueira Pinto. António Costa lembrou o trabalho de homenageada na Autarquia de Lisboa destacando a sua importância na revitalização da Baixa Cheado. Hoje começamos a ter, na Baixa, mais famílias, mais pessoas, mais comércio e mais vida. Desde que se tornou eficaz o plano pormenor e de salvaguarda da Baixa Pombalina tem havido uma dinâmica privada de recuperação deste território sem paralelo nos últimos 30 anos. Nesta zona da cidade, entre janeiro de 2008 e janeiro de 2014 houve um investimento privado estimado em cerca de 92 milhões de euros com a instalação de novas habitações, novas unidades hoteleiras, novas lojas ou espaços de restauração, nove projetos inovadores, como a Startup Lisboa e novas empresas. O marido, Jaime Nogueira Pinto, agradeceu a homenagem destacando a mulher de excepcional coragem e força de trabalho, de fortes convicções e profissional dedicada, nunca deixando de defender as causas em que acreditava fossem elas políticas ou sociais. A localização da obra é num dos locais mais emblemáticos da cidade por estar integrada num grande plano de reabilitação da zona ribeirinha que se pretende requalificar e devolver aos cidadãos.